Shalom amigos, amigas, meus irmãos e seguidores do Ministério Ensinante Sião. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal de YouTube, escreva, escreva aí agora e acione o sininho para você receber as notificações. E também não deixe de baixar o aplicativo do Ensinante Sião no seu iStore, na sua loja, para que você possa nos acompanhar com todos os nossos eventos, programação, artigos, vídeos, nossos lançamentos de livros, etc. Hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante, mas muito importante mesmo, não é? E é sobre a nossa restauração de nossa alma e o título é Somos Livres e nós temos que ter cuidado com os laços, não é verdade? Então eu quero começar perguntando o seguinte, você já se sentiu embaraçado, a sua vida travada, amarrada? Por que isso acontece conosco? Onde nós estamos errando? Você já viu que muitas vezes nós iniciamos um projeto e não terminamos, iniciamos uma coisa e não conseguimos terminar e parece que quando a gente se relaciona com certos tipos de amizade a nossa vida se trava mais? Será que é inveja? Será que é um mal-olhado, um olho gordo? Você já notou que quando a gente está trabalhando a vida não decola, o seu projeto, o seu sonho, não é? Então você vai ficar até o final desse vídeo que nós vamos trabalhar, abordar, refletir um pouquinho sobre esse tema. Eu queria começar já citando a palavra de Deus. 1 Coríntios 6,14 diz Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. E nós queremos explorar um pouquinho essa citação do apóstolo Paulo. Ela é muito importante. E eu, sabe que a minha experiência pessoal, os crentes seguidores de Yeshua não dão muito valor a isso, não. Não têm dado muito valor, não respeitam, não é? Isso aí nós vamos abordar agora. O que é um julgo desigual? Quando é que isso passa a ser um laço? E lembrando que Coríntios 7,13, Paulo também nos exorta que purifiquemos-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito. E muitas vezes nós esquecemos que nós somos contaminados pelo espírito. Por exemplo, a idolatria contamina o nosso espírito. Isso é um laço terrível. A feitiçaria, certas filosofias aí que têm origem pagã, origens que negam veementemente a santa palavra de Deus. Filosofias, filosofias materialistas, ateístas. Então, essas coisas também são laços que nos envolvem. O nosso espírito acaba abrangendo a nossa alma e travando até o nosso corpo fisicamente, como, por exemplo, enfermidades. Então, nós vamos lembrar que esse tópico que nós estamos tratando hoje, ele está dentro da restauração do indivíduo. Lembrando vocês que o projeto restauração, ele vai alcançar o indivíduo, a família dele e a nossa sociedade, vamos falar, a igreja. Mas, o que seriam esses laços? Que laços nós estamos falando? Antes, porém, de eu mencionar os laços, eu gostaria de apresentar para vocês um conceito bíblico do Novo Testamento de salvação. A salvação, que é representada pela palavra souso ou soltéria, ele envolve, não é a salvação de ir para o céu. Aliás, meus irmãos, me permite aqui uma crítica construtiva. Olha, há dois mil anos a igreja cristã está preocupada em pregar o evangelho para ir para o céu. Quer dizer, esquece que nós temos que viver nessa terra, esquece que as leis da Torá são para a nossa vida, a qualidade de vida neste planeta Terra. E esquece também que nós vamos reinar é aqui com Yeshua. Yeshua está voltando, não é para a lua nem para a Marte, está voltando para a terra. A Bíblia até fala o local exato que ele vai chegar, no Monte das Oliveiras. Do mesmo modo que ele subiu, Atos capítulo 1, verso 8, ele vai descer. Em Jerusalém, Yeshua não volta para o Brasil, Yeshua não volta para São Paulo, Yeshua não volta para os Estados Unidos, Yeshua volta para Israel. Então, até lá, nós temos que cuidar da nossa vida com um conceito amplo de salvação, que é ser curado, ser tratado, ser reabilitado. Olha, a grande verdade é que o mundo nos estragou muito. O pecado danificou a nossa vida, trouxe consequências que nós pagamos um alto preço. Até hoje, mesmo como crentes, ainda estamos sujeitos a pagar, a cumprir a chamada consequência do pecado. Yeshua nos perdoa o pecado, mas a consequência do pecado fica. E muitas vezes essa consequência é duradoura, enquanto vivermos. Lembra que Paulo falou que tinha um espinho na carne? Quer dizer, há uma consequência do pecado, e não sabemos o que é, não é? Então, por exemplo, se um homem tem um filho fora do casamento, ele é filho. Então, ele se converte, foi um fruto do adultério. O adultério está perdoado, mas aquele filho que ele colocou no mundo, ele tem que tratá-lo, tem que cuidar dele. Quer dizer, essa é uma consequência do pecado. Vocês estão me entendendo direitinho? Então, fica aí a nossa crítica. A salvação é aqui e agora. É aqui e agora que você precisa de salvação, não é? E não fica preocupado com o arrebatamento de ir para o céu, não. Vamos cuidar daqui e agora, levar uma qualidade de vida boa, usufruir as coisas boas que a vida nos oferece. Então, vamos rapidamente falar quais seriam esses laços que travam as nossas vidas. Olha, não colocar em julgo desigual com incrédulos. Ou seja, se você nasceu de novo e você está em Yeshua, então você não pode colocar em julgo, ou seja, na mesma canga, no mesmo nível com os incrédulos. Por exemplo, namoro. Se você vai namorar, você, homem, rapaz, jovem, jovem, você vai namorar alguém que não nasceu de novo. Não estou falando de ter religião, não. Ah, tem que casar com uma pessoa da mesma religião. Não estou mencionando religião. Eu estou mencionando salvação. Aquele que nasceu de novo, experimentou a graça, mudou de vida, largou os pecados, deixou os seus vícios e passou a ter nova vida. É um novo nascimento. Então, você tem que associar, no caso de casamento, namoro, é aqui. Na nossa congregação, nós batemos firmes com os jovens. Eles têm o direito de casar com crentes de outras denominações, pelo menos, mas não com incrédulos. Não com aqueles que não professam a nossa fé. E pela nossa experiência, os casamentos fracassam e viram um laço. Um laço que não decola, não progride, tristeza, amargura, ressentimento. A vida profissional não decola porque o julgo é desigual. Um outro laço que nós temos também, que tomar atenção, que esse versículo se aplica, está bem lá em Timóteo 5, 22, Efésios 5, 11. Nós não temos tempo aqui para analisar cada versículo desse. É o laço dos negócios. Ou seja, eu não posso montar sociedade com pessoas que professam uma fé diferente. Não vai dar certo. A Bíblia fala que luz irá com as trevas. Não há essa união. Então, se você é crente, seguidor de Exua, se você quer montar uma sociedade, uma empresa, vai montar com um irmão que professa a sua fé. Ele não precisa ser da sua mesma denominação, mas é aquela pessoa que passou pelo novo nascimento e se alimentou. Outra coisa que eu poderia citar muitos exemplos aqui, não dá certo. Quando as pessoas vêm me pedir bênção para montar um negócio, a primeira pergunta que eu faço, ele é crente? Ele professa a sua fé? Ele está seguindo os princípios bíblicos? Porque, se não, não vai dar certo. Ele vai ser propício à corrupção, à propina, às atitudes desonestas em relação, por exemplo, aos impostos, à sonegação fiscal. Não dá certo. A coisa não vai decolar. Essa aqui é a grande verdade. Creia você que nós estamos falando no século XXI e esses princípios bíblicos ainda se aplicam. Outro laço que nós temos que quebrar é as maldições passadas. Essas maldições passadas não podem existir em nossa vida. Por quê? Gálatas 3.13 faz que Exua se fez maldição por nós. A maldição de pais, por exemplo, de pai para filho, por êxodo capítulo 12, capítulo 20, ela dura até a terceira e quarta geração. Deus é tão bom pela sua misericórdia que é uma maldição de família, automaticamente, na quarta e terceira geração, ela deixa de existir. Então, eu estou falando aí de famílias que, por exemplo, onde o divórcio é uma maldição. O bisavô divorciou a avó, os pais e ele. Está numa maldição de família. Por exemplo, famílias que têm taras sexuais, assassinatos. Tem, por exemplo, gente que vem com uma cultura, entre aspas, de mentir e enganar as pessoas. Vocês já viram isso? Tem pessoas que vêm de uma maldição de família que todo mundo é mentiroso. Ninguém tem uma vida com a verdade, ninguém é honesto. Tudo é desonesto, tudo tem que ser daquilo que nós falamos na gíria, né? É no rolo. Vocês já viram isso? Isso existe, gente. Isso existe. Mas, quando você está em Exua, tudo isso é quebrado. É quebrado. Então, nós temos que tomar posse que esse laço das maldições, ele deve e precisa ser quebrado. E se você não tomou posse na sua conversão dessas maldições de família, tome agora. Porque você precisa declarar que você não tem essas maldições, não tem mais acessos em sua vida. Agora, o quarto laço, eu gosto muito. Isso é uma teoria minha. Eu notei, na minha vida de crente, com a minha esposa, com meus filhos, que há um laço que vem da nossa alma, dos sentidos da alma, dos sentidos da nossa vida. Por exemplo, nós sabemos que as coisas que contaminam o nosso espírito, eu já falei, a feitiçaria, idolatria, por exemplo, não é? E coisas que contaminam a nossa alma. Então, isso pode ser um laço. Você está crente no Senhor Exua, aceitou Exua, vive na graça dele, mas você ainda está preso naquilo que vê. Gente, assim como eu ministrei aqui no vídeo anterior, da coisa que se come e não come, nós temos que prestar atenção, muita atenção, é daquilo que contamina a nossa vida, enlaça a nossa vida pela visão. Nem tudo que eu vejo é bom para mim. Então, tem que ter a função deletar. Deletar, deletar pensamentos ruins, coisas que você viu, crueldade. Por exemplo, eu, pessoalmente, eu não assisto filme de terror, não é? Eu não tenho como aquilo fazer bem. Filme de assassinato, de terror, de feitiçaria, de ocultismo. É claro que aquilo, a sua visão vai ser impregnada de certas cenas que não deveriam existir. Você não deveria permitir a entrada delas. Então, não é qualquer filme que eu assisto. Da mesma maneira, a gente ouve, você está trabalhando, está na rua, está no trânsito, você está ouvindo. Ouvindo palavrão, ouvindo maldição, ouvindo gente falar do outro. Quer dizer, aquilo contamina a nossa alma. Sabe o que eu digo? A nossa alma é que nem uma esponja, daquelas esponjas de borrachinha, de material sintético, que a dona de casa usa. Vocês já viram? Então, se sobre uma mesa está entornado, por exemplo, Coca-Cola, você passa aquela esponja, ela vai se embeber da Coca-Cola. Se é água, é água. Ou seja, ela vai se embeber do meio que ali está, do líquido que ali está, não é verdade? Assim também é a nossa alma. Se você fica ouvindo certas coisas, coisas de impropérias, principalmente o falar mal, o laxon hará, a língua maldita, você fica ouvindo isso, aquilo contamina a sua alma também, não é? Você, por acaso, já trabalhou perto de uma pessoa nervosa, opressa, uma pessoa bipolar? É horrível. Eu já trabalhei com pessoas assim. E quando você chega em casa, por mais crente que você seja, você está ali sentindo opresso, parece que a sua vida está amarrada espiritualmente, parece que você perdeu a conexão com Deus. Por quê? É uma, a nossa alma é uma esponja, aquilo tem que ser deletado. No tato, eu não posso tocar em tudo o que eu quero, o paladar, eu não como tudo aquilo que eu quero, tem comidas impuras, tem comidas que fazem mal, não é verdade? O olfato também tem certos tipos de cheiros, até perfumes, há o bom perfume, há o mau perfume, e eu estou me referindo às coisas espirituais. Eu não quero entrar nisso, porque eu não tenho tempo, mas eu tenho muita experiência com isso. Quantas vezes eu já fui orar para uma pessoa que está com uma vida bem amarrada, bem travada, bem opressa, e naquele momento que eu orava, vem um cheiro, um cheiro horrível, um cheiro daquele tipo, me lembrava enxofre com ovo podre, uma coisa assim. São cheiros espirituais, da mesma forma que eu, várias vezes, em minhas orações, me deleitando ali com meu pai, em nome de Yeshua, eu sinto o perfume de Deus. Eu já senti várias vezes, não só eu, você também, que tem uma experiência espiritual, a gente começa a entender que a nossa alma, principalmente o olfato, ele fala do Senhor, fala de Deus. Bom, são as obras da carne que nós devemos aí. Bom, caminhando agora já para encerrar, quais são as dificuldades que os laços nos causam? Então, eu poderia falar aqui mais laços que envolvem, amarram, travam a sua vida, mas a gente sabe que qualquer laço que está fora da palavra, qualquer atitude, qualquer coisa que nos sobrevém, é de laço, ela vai interromper a oração e a nossa adoração. O laço também diminui a nossa fé e a nossa unção. O laço, se você não quebra, desfaz o laço, ele bloqueia o nosso poder de ação e de obras. Também a nossa unidade com membros do corpo de Cristo. Você já notou isso, que quando a gente está enlaçado, está com uma coisa nos prendendo espiritualmente, a gente perde a comunhão com os irmãos? Já viu isso? Isso é muito comum, perdão. Então, por exemplo, libertação, quando nós temos, por exemplo, não temos discernimento de espírito, nem de revelação. Por exemplo, eu não entro em qualquer lugar, quantas vezes eu já entrei, eu sinto no meu espírito, como se o Espírito Santo estivesse ministrando a mim. Não entre nesse local. A gente não sabe o que está ali dentro. O que foi feito ali no nível espiritual. Então, o discernimento de espírito e revelação é bloqueado quando você está em laço. Outra coisa, o laço envolve o risco de desviar da fé e voltar às coisas do mundo. Então, para a gente encerrar, quais são os passos que nos ajudam a anular os laços? Primeiro, é uma questão de coragem, de decisão e de fé. A nossa vida é marcada por este tripé. Vou até repetir. Coragem, decisão e fé. Eu decido e a minha fé vai à frente. Abra a boca. Se disseres a esse monte, Yeshua falou, a fé não remove montanhas como muitos pensam, mas a palavra de fé remove. Então, um laço é removido com palavras. Eu não aceito a maldição de minha família na minha vida, nem continuar, nem terá continuidade na minha geração, naqueles que eu gerei, meus filhos, meus netos. Tomar consciência que o velho homem morreu. Gente, Paulo fala em Romano 6,6 que nós somos nova criatura e que o velho homem, aquele homem de pecado, no caso aqui, o velho Marcelo morreu. E só fazendo algo cômico, não existe morte mais ou menos. Você vai num velório, o que esse morto faz aí? Ele está morto mais ou menos. Não, a morte é radical. Assim também, a nossa vida na luz tem que ser radical. Abolir as trevas. Isso não é radicalismo, não. Isso é sabedoria de ser feliz, bem-sucedido e próspero. Então, haverá libertação quando somos fiéis a Yeshua, não é? Sendo seus discípulos. João 8,31. Então, conhecereis essa verdade e essa verdade te liberta, desde que você seja obediente no versículo 30. Todo mundo esquece o versículo 30. Se permanecer de se guardar dos meus mandamentos, das minhas leis, então conhecereis a verdade e ela liberta. Então, exige a libertação da verdade, para a verdade, pela verdade, exige de nós uma guarda fiel, um compromisso de guarda aos princípios do Senhor. Olha, jejum e oração. Tem certas caças de demônio que só sai com jejum e oração, né? E o Senhor vai encher do amor dele. E eu quero, então, encerrar apresentando a você um livrinho. Esse livrinho eu escrevi, sabe quantos anos atrás? Uns 33 anos atrás. Ele chama Anulando os Laços. Quando eu me converti ao Senhor Yeshua, e eu vi quantos laços haviam, quantas amizades impróprias eu tinha, quantas amizades, amigos, que não deveriam frequentar a minha casa e frequentavam, sentavam à mesa comigo, era um laço. Esse livrinho vai dar detalhe dessa administração. Então, se você quer adquirir, basta entrar na nossa loja, editoraceão.com, e lá você adquirir o livrinho Anulando os Laços. É um livrinho de bolso para você ler várias vezes e presentear várias pessoas. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, escreva e deixe os seus comentários. Esses comentários são muito importantes porque eu fico sabendo o que a palavra tem trazido no seu coração e como eu posso me aperfeiçoar mais de outros temas, abordando outros temas, para que você possa ter uma excelente qualidade de vida no corpo, na alma e no espírito. Shalom, shalom! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho